Música Vocês estarão a andar com anjos à frente, anjos à trás E não deixarão vacilar o teu Pé Se colocarem um feitiço aí no caminho Ou uma água enfeitiçada, ou uma bruxaria Ou uma coisa onde você trabalha, se colocarem Antes de você chegar Você já tem a deseja espiritual Eles já vão desativar aquela coisa Por isso O Senhor me enviou com uma palavra O mês de outubro É o mês Da glória prevalecente Essa é a palavra do trono de Deus pra ti O mês de glória prevalecente O que dizer a palavra prevalecente? Quer dizer predominante Aquilo que subsai Que se torna visível Que depois de ataques, perseguições, inimigos Se mantém no topo Invencível e indestrutível E a glória prevalecente Significa que De tudo que você passou Ou iria passar Você já está no topo Por causa da glória Nada poderá destruir essa glória Nada poderá destruir essa glória October is the month Of the prevailing glory Você já imaginou Quando você tenta Levar panos pretos E tapar a luz Pra luz não brilar Quando A luz continua a brilar Mesmo depois de estar tapada É uma luz prevalecente Que perfura As barreiras É o que você está a receber agora Não há nada que será feito contra ti Que vai prosperar A glória prevalecente Você pode perguntar Mas apóstolo Por que tantos ataques Tanto odio contra mim Era para Poder subsair Esta Denação da glória This is the month Of the prevailing glory Over the children of God Lembra O mês passado Deus disse Era o mês de que? Lembra O mês passado Era o mês da manifestação Este É da glória Significa Já veio Para você andar A luz dela Aquele versículo Toda ferramenta Forçada contra ti Não prosperará Você vai começar A entendê-lo Por meio Da palavra profeta Você vai pensar Ei Ainda estou aqui Como? A glória Aquela canção que cantamos, me tirou daqui, me colocou aqui, me tirou daqui até lá. Anos, ela não vai, 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 ela vai começar a experimentar isso mesmo. Tudo o que veio para te destruir para te abatir, será perfurado pela luz. E sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, o poder de ressurreição foi liberado com essa glória hoje. Aquele poder que dentro de mortes restou a Cristo, estará operacional a partir de hoje na igreja. Eu quero que me entenda nessas escrituras que eu vou dar agora. Ageu 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o mês da glória prevalecente. A glória que traz paz. A glória que traz paz. A glória que traz paz, remove confusão. Você não andará confuso nunca. It is the glory that brings peace. The glory of the letter house shall be greater. A glória da última casa será maior. Be greater. A glória da última casa será maior. E a glória da última casa será maior. Lic regional.